Oi gente, Cláudio Makeup aqui de volta e eu tenho uma notícia pra vocês. Me converti. E agora? Isso mesmo, gente. Neste domingo agora, eu entreguei a minha vida pra Jesus. Tá? Vou deixar um fotinho aqui pra vocês. Entreguei a minha vida pra Jesus. Eu vinha acompanhando uma transformação que Deus havia fazendo na minha vida de quatro anos pra cá. Que é resposta de orações que eu fiz a minha vida inteira pra Deus. Deus, afasta de mim aquilo que me afasta de você. Arranca de mim aquilo que me faz remeter ao velho eu. Aquela pessoa que eu não sou mais. Aquela pessoa que eu não gosto de ser. Aquela pessoa que entristece o seu coração. Eu sempre fiz essa oração na minha vida. E sempre tentei isso fazer. Fazer isso de forma forçada. Pelas minhas próprias mãos. Tentei...